Show do R Show do R Show do R É sensacional Eu gritei A pressão baixou, viado Já você vai muito Sabia que você tá gordo, né? O biologista falou já Foda-se A gente aqui não tá aqui Que foi o Carlinhos O Cadáfio O Cadáfio foi o único Mas é tudo de um canto do país O Lucas é da faixa de Gaza O Vinícius é da Califórnia, né? Onde eles usam Aquelas coisas esquisitas Mas é todo mundo de um canto Peraí que tal é festa Vinícius usa tanga Vinícius usa tanga Vinícius usa tanga O Passamal Passamal tá aí, rapaz Cada um de um canto do Brasil Roxy, peraí ainda Roxy, menina Vai dormir Tá tarde Portugal tá baixo O João Gabriel falou Deixa o estasiado falar Senão ele vai fazer greve E vai dar problema pra todo mundo É verdade Eu tô com dúvida Se eu posso perguntar isso Ou se eu não posso Pergunta Depois a gente abate Do seu salário Mas na cama Você faz sexo Sua base Ou com o monte Eu sou esculacho Que porra Nossa, porra De 20 vezes Viado Na cama eu durmo Que é uma beleza Sou bom em cama Pra caralho Tá caralho Ah Ah Meu Deus Céu Tá aqui o pariu Mas vai ter as raí no pinto dos internos Ah Tem muito gancho aqui E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Tá todo mundo quieto mesmo? Ah, tá. Não, tá todo mundo concentrado. Não, 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 não. Imagina. Perda. Então, perdoa. Macaco, precisas do go overwatch? Joguei na beta. Na closing. Curti. Só não tenho dinheiro pra comprar. Sai! 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 Parai, perdi a preta de vista, velho. Ah, que porcaria. Meu por, meu por, meu por! É dono de uma educação ímpar. Perdeu! Eu tenho sorte que o bebê não tá aqui. Perdeu, perdeu! Vamos ativo, perdido. Qual youtuber que eu mais gosto? Ultimamente eu tenho brasileiro, gamer ou assisto muito funk? Funkback, né? Opa! Uhu! Tá legal, tá legal. Tchau! Você tá ligado? Você não vai pegar aqui, né? Oi! Tudo bem? É que Black Cat é. Paralha! Oh, oh, oh! É só fazer isso aqui! Eu acho que ele é inimigo. Ele é inimigo. Uh! 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 Tô fazendo assassino de boba aqui, galera. Fica tranquilo. Vai ligando o gerador aí. Ele tá bravo, ele ligou a serra! Ah, puta! Tá bravo, tá bravo! Cadê a portfaat? Fiquem tranquilas que eu estou enganando ele, é que legal. Vou sair voando esse jogo? Cara, queria ter uma doze talvez. Estouraram um negócio firme, é que vou voltar. Desistiu galera, desistiu de mim, fiquem espertos. Estão ouvindo, espera aí. Puxou alguém pela calcinha, hein. Estão falando. Caco, minha mãe está do meu lado. Ela está saindo que eu estou... Caralho. Eita. Quando vocês ficarem calados, é para eu começar a tentar... É uma boa. Vai, Lec. Eita. 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 Vai para trás. Mano do céu, quase que eu consigo sair do armário. Não foi dessa vez. Quase que eu consigo sair do armário. Eita. 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 Eu. Eita. 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 Sai daqui! Vai, vaga! Vou pegar alguma coisa melhor aqui, vai! Solta meu amigo, seu puta! Aê, achei! Isso aqui definitivamente é melhor! Fudeu, Lucas! Sai daí, sai daí! Morri, sai, sai, sai! A lá é fácil! Ah, ele morreu! Ah, me puxaram! Me puxaram! A próxima vez que eu peguei o Fopeco, mas ele vai morrer! A culpa é minha, mano! Ai, macaco! Você é sortudo, hein, velho! Eu sou mesmo, cara! Tem uns ganchos muito longe, velho! Eu tenho sorte para dinheiro! Ah, velho! No final! Caralho! No final, velho! Mano, abre essa máquina, pelo amor de Deus, velho! Nosso gerador! Eu sei que tem alguém aqui perto! Eu sei que tem alguém aqui perto! Não tem, não! Não tem! Não tem, não! Caralho! R, é você, velho, que vai ter que ganhar esse jogo, velho! Calma aí, campeão! É você mesmo, cara! Será que dá tempo, macaco? Não vai dar tempo! Ai, tá aqui do meu lado! Na minha frente, não! Não! Puta merda! Fudeu! 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 Ele vai me pegar! Pegou! Já era! Você ganhou! Mas eu tenho uma boa notícia pra você! Eu sabotei dois ganchos! Ah! Vamos falar pra sabão! Então vai ser um pouco difícil me pendurar! Ah, 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 ah! Lá, 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 lá! Estou prestes a me soltar! E não é que eu soltei! Olha de fugir! Nossa, velho! Mãe cagada! Sapão, Sapão! Cadê você, meu filho? Não! Ha, ha! Você sabe que aqui é o meu território, não é? Vem, vem me pegar! Uh! Eu só digo uma coisa pra você, querido! A vitória é minha! Tocou muito! Tocou muito! É, sabotei dois ganchos ali do lado! Eu falei, você não vai me empreender, não! Caraca, eu achei que ia morrer! Agora vai um próximo monstro aí! Quer que vá eu? Quer que vá eu? Pode ser! Então vambora, vai!